Estou passando aqui urgentemente, em caráter de urgência, só para avisar você que você só tem amanhã para conseguir adquirir todos os meus conteúdos num único lugar, através de um único link. A promoção, a grande promoção para você ter acesso a todos os meus vídeos, começa amanhã e encerra amanhã. Você só tem um dia, eu não vou dar uma semana para você adquirir, eu não vou dar 15 dias para você adquirir, a promoção é por um único dia. E eu avisei isso durante a semana inteira. Então amanhã, dia 17, e só amanhã é que você vai ter essa chance, que ela acontece apenas uma vez no ano, na Black Friday. Ao contrário que muitas lojas fazem essas promoções por semana, aqui é um dia só. Por quê? Quem quer, quer e dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa e vaza. Então se você não quer, já vaze desse vídeo. Esses conteúdos informativos não são para você. Você foi destinado a continuar ignorante, no bostil. Agora você quer elevar o seu QI, o seu conhecimento você quer ampliar, você quer ser alguém diferente, melhor, acima da média. Aí se contudo é para você. Então veja bem, quem já tinha o conhecimento das minhas divulgações do vídeo do Romulo, que é o meu compilado de vídeos dentro de uma plataforma privada, veja, não é curso, é um compilado de vídeos em plataforma privada, já sabe, tem alguma noção desses módulos, que eu já mostrei aqui muitas vezes. O detalhe é que agora tem um grande update, uma grande atualização que eu fiz. Que é o que? Eu acrescentei junto a essa plataforma privada. Quem adquirir o vídeo do Romulo também vai ter acesso a todos os outros vídeos do Romulo Ribeiro Premium, totalizando mais de mil vídeos exclusivos. Os vídeos do Romulo Ribeiro Premium estão aqui. E eu coloquei não com um acréscimo de valor, mas totalmente de graça como conteúdo bônus. Ou seja, você não vai precisar pagar mais para recebê-los. Ao adquirir meus vídeos, você também vai receber totalmente de graça todos os mais de 600 vídeos do Romulo Ribeiro Premium. Então veja, aqui você está vendo alguns exemplos, alguns módulos do que está lá dentro. É muito conteúdo pessoal, são muitos vídeos. São mais vídeos do que tinha o vídeo do Romulo. Agora juntos num só lugar. Então veja, você quer coisa melhor que isso? Olha só esses módulos. Aqui tem coisas sobre filmes, pensamento de grupo, o apocalipse zumbi, como é que vai acontecer. A fome final, conteúdos reflexivos, o formato real. Aqui eu acrescentei dois novos vídeos sobre a Terra Plana. Mensagens subliminares, inteligência artificial, os robôs do apocalipse, a explicação das capas da revista The Economist, os meus vídeos antigos do Firmeza e do canal do Romulo. Tecnologia oculta, gente. Como é que eles vão controlar a humanidade mentalmente? Através daquilo que não se pode falar. Atualidades tecnológicas. Quer saber tudo sobre política? Está aqui. Não é de guru de YouTube que você vai aprender? É aqui. Atualidades no mundo? É aqui. Coisas que não se pode falar. Está tudo aqui dentro. Aqui. Como eu falei e dito, dito e feito. Era o estopim que aconteceu depois. Entrou. A figueira entrou. Já começou a terceira. Só não oficializaram ainda. O comportamento feminino. A última geração. Isso aqui não pode falar em nenhum lugar. É uma raridade. Então, sobrevivência, nutrição. Tem um monte de vídeo dentro de cada módulo desses. Então vale muito a pena. Aqui conteúdo bônus. Já esses vídeos aqui sobre bíblia. Botei de graça aí. Porque já que você está pagando para ter acesso a um conteúdo. Por que não colocar também vídeos bíblicos? Que também não estão mais disponíveis no YouTube. Lógico que eu vou colocar, cara. Tudo que eu tenho de conhecimento eu vou colocar aqui. Então, aí, aqui já começam os vídeos do Romulo e do Premium. Que não se pode falar também. Está aqui. Tudo aqui. Vídeos novos sobre filmes novos. O governo das sombras. Atualidades no Brasil, Premium. Atualidades no mundo, Premium. Atualidades tecnológicas, Premium. Tecnologia oculta, Premium. Tudo assunto novo. Inteligência artificial, Premium. Aqui, tem muito vídeo aqui dentro. Cara, que eu coloquei. Demais. Tem 40 vídeos só aqui no comportamento feminino. Lives privadas. Lives só aqui. Vídeos diversos. Reflexões diversas. Muito bom essa playlist. Aqui, na playlist do Ronegain. Ensino você a ganhar dinheiro de graça. Aqui, alimentos no tempo do fim. Seitas, heresias. E aqui vem bônus. Shorts, apocalipse explicado. Que está no YouTube ainda. Salvo no Romulo Ribeiro. Canal Romulo Ribeiro. PDFs para você baixar também. De graça. Então, assim, cara. É conteúdo que você não vê. Você vai demorar um tempão para conseguir ver tudo isso aqui, tá? Então, assim, cara. Vale demais. Vale muito a pena. E lembrando que é só amanhã. Esse vídeo é só para falar para você que é só amanhã que vai estar disponível o link nas minhas redes sociais. Dia 17. Começou o dia 17. Termina a meia-noite. A promoção. Um preço único que você não faz ideia. É irriso. Chega a ser simbólico. Tá? Então, acesse as minhas redes. Me siga em tudo que é lugar agora. Instagram, Telegram, YouTube, Romulo Ribeiro. Tudo Romulo Ribeiro. Me siga Romulo Ribeiro e nas redes. Lembre que tem que seguir nos perfis oficiais, né? Tá? Ou seja, aqui no Romulo Ribeiro Oficial. No canal também Romulo Ribeiro no YouTube que tem mais de 81 mil inscritos. Acho que está agora. No meu Telegram, Romulo Ribeiro tem mais de 30 mil seguidores lá. No meu Instagram tem mais de 48, 49 mil seguidores lá no Instagram. Siga lá. E no Facebook está Romulo Marasquim. Siga lá. Então, na página. Eu vou te apresentar em todos esses lugares o link para você ter acesso. E só naquele dia. Só dia 17. Só amanhã que você vai ter esse acesso. Então, quem não quiser, dê uma desculpa e vaza. Quem quer, aproveite. Conhecimento é algo que ninguém pode roubar de você. O conhecimento que eu tenho hoje, ninguém rouba. Então, o conhecimento que eu tenho... Eu passei aqui para você. Você também vai ganhar isso e ninguém vai roubar de você. Agora, tudo o resto pode roubar. Menos teu conhecimento. E conhecimento, pessoal, é poder. Então, quanto mais você ter conhecimento, melhor. Então, aproveite. Eu já estou disponibilizando agora dia 17. Que é para não encerrar o mês e você gastar todo o teu dinheiro. Porque eu acho que você vai ser tentado nessa Black Friday a comprar coisa inútil. Até dia 31. Por isso que eu estou disponibilizando amanhã, dia 17. Então, aproveite, pessoal. Porque é a única oportunidade. Não vai ter outra. Tá? Bom. O recado era esse. Um vídeo curto, simples, rápido e direto objetivo. Para você, então, não perder a sua oportunidade. Não vai ter outra. O que mais que eu tenho para falar? Mais nada. Eu acho que era isso. Ah. Posso dar um recado final aqui? Por quê? Eu vou continuar postando vídeos do Romulo Ribeiro Premium. Que é esse outro conteúdo aqui. Só que aí eu vou continuar gravando vídeos novos. Vai ser somente aqui em plano de assinatura. Vai ser no Premium. Mas eu não vou divulgar o Premium agora. Eu vou só divulgar o link para o vídeo do Romulo. Só. Então, você vai ter apenas um único link aí para seguir. Para facilitar a tua vida. Só o vídeo do Romulo. Que você vai acoplar, então. Você não. Eu já acoplei para você. Você vai ter acesso ao Romulo Ribeiro Premium. E ao vídeo do Romulo junto. Beleza, pessoal? É muito conteúdo, cara. Sempre precisa se preocupar com mensalidades futuras. Ok? Acho que eu tenho que explicar uma coisa. É o seguinte. Aqui no vídeo do Romulo, você vai receber os vídeos do Romulo Ribeiro Premium gravados até agora. É muito conteúdo. Mais de mil vídeos. Mas no Romulo Ribeiro Premium, que é o outro conteúdo que eu tenho. Eu vou continuar gravando vídeos. Porque é um plano de assinatura, pessoal. Então, sempre vai entrar vídeo lá. Tá. Daí vai ser só lá. Vídeos novos, né? Então, só que tem uma coisa. Ano que vem, talvez, eu faça um novo update aqui no vídeo do Romulo. Uma nova atualização. Coloque mais vídeos. Então, vale muito a pena. Tá? É isso. Abraço. Te vejo lá. Amanhã, sem falta. Oportunidade única. Só amanhã. Dia 18 não vai ter mais essa chance. Ok? É isso. Abraço. Até lá. E aí E aí E aí Obrigado.